Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tagiotta, esse aqui é o canal Stake Cheia, um canal que trata sobre apostas esportivas, trade esportivo, investimentos, principalmente na área de futebol. E hoje eu vou trazer um conteúdo aqui mostrando para vocês mais uma plataforma, mais uma ferramenta que pode ser muito útil na sua caminhada como apostador se você quiser trabalhar de forma recreativa ou se você quiser trabalhar também de forma um pouco mais profissional. A gente tem diversos sites de apostas e diversas plataformas que nos possibilitam trabalhar no mercado esportivo, mas essa que eu vou trazer hoje aqui para vocês, provavelmente das que estão chegando no mercado brasileiro, que é uma das melhores. A gente vai falar sobre a Bet Nacional, o que esse site tem de vantagens e desvantagens para você que quer ter aí uma alternativa ao site de aposta que você já utiliza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa um joinha aqui no vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se você não for inscrito, boa parte das pessoas que acompanham meu conteúdo aqui no YouTube não é inscrito no canal, então um cliquezinho que você der aí já me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e comenta o que você acha se você já utiliza esse site ou se você tem interesse em criar uma conta na Bet Nacional. Por falar nisso, se você quiser abrir a sua conta na Bet Nacional, vai ficar um link aqui na descrição do vídeo para você criar a sua conta. Já entro aqui com a primeira novidade desse site, ele não tem bônus de boas-vindas. Por que ele não tem bônus de boas-vindas? A grande maioria dos sites que a gente utiliza no mercado brasileiro utilizam esse expediente do bônus de boas-vindas justamente para captar novos jogadores, novos clientes aí. E esse site tem uma filosofia um pouco diferente, porque quando um site te oferece bônus, ele vai te amarrar por um tempo ali, ele vai fazer com que você precise fazer várias apostas até liberar aquele bônus para ser sacado. E muita gente tem extremas dificuldades com esse tipo de situação. Por isso a Bet Nacional quer fazer com que você seja cliente dela de outra maneira. priorizando a qualidade no serviço, priorizando uma boa navegabilidade e, é claro, com odds muito mais atrativas do que a grande maioria dos concorrentes. Então eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela um pouco desse site para a gente continuar conversando sobre ele e vocês poderem ver do que eu estou falando, beleza? Essa aqui é a primeira interface que a gente tem, a homepage aqui do site da Bet Nacional, onde a gente já tem aqui as principais competições, partidas em destaque, a gente já tem todas elas aqui. uma aba com os jogos ao vivo e outra aba com os jogos em destaque. A gente não tem campeonatos importantes ainda acontecendo na Europa, então o destaque aqui, obviamente, é para os campeonatos nacionais e sul-americanos. Então vai ser muito interessante a gente acompanhar quando abrirem os mercados das principais ligas aqui nesse site, porque ele oferece uma variedade muito grande de mercados. Eu vou abrir um jogo aleatório aqui para a gente poder falar um pouco a respeito da variedade de mercados que a gente tem disponíveis. Vamos abrir um jogo aqui do Campeonato Brasileiro Série A, vocês podem ver que a Bet Nacional mostra isso muito bem, que mostra uma interface muito completa com a rodada inteira do Campeonato Brasileiro já disponível. Se a gente pegar aqui o jogo do Palmeiras, por exemplo, a gente vai ter uma variedade muito grande de mercados para poder ser explorado. É natural que a gente tenha um padrão de navegação muito parecido com as outras casas e eu acho isso muito bacana porque ele é focado justamente no que funciona. Então toda a experiência de usuário que funcionou bem em outros sites aqui na Bet Nacional, a gente vai ver sendo aplicada muito bem, diga-se de passagem. Então a gente tem uma variedade grande de mercados e os principais mercados, os mercados que a gente considera aqui mais interessantes para poder trabalhar, eles têm odds muito atrativas. A gente sabe aqui que para Campeonato Brasileiro a gente ter uma odd do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, acima de dois, é algo bem interessante da gente poder trabalhar. Então o site oferece também as principais funcionalidades, como a funcionalidade de cashout, quando a gente tem bola rolando, que muita gente faz uso dessa funcionalidade também. A gente tem aqui linhas completas de cartões, linhas completas de escanteios, que são mercados que a grande maioria dos apostadores hoje em dia procura. Aqui a gente pode dar uma conferida, as linhas de escanteios do jogo, que vai ser daqui a dois dias, já tem tudo liberado aqui. É muito interessante, a gente tem uma alternativa, por exemplo, a Bet365, a Betano, que são os maiores sites do mercado atualmente nessa modalidade de escanteios e de cartões também. A gente tem aqui a possibilidade de trabalhar apostas em cartões aqui dentro desse site, que é algo muito interessante. Mas outra coisa que eu preciso falar para vocês em relação à Bet nacional é sobre a confiabilidade desse site. Essa é a pergunta que a grande maioria deve fazer. Tá de outra, esse site ele paga o seu usuário? Não tem problema? Não existe esse tipo de problema? Assim, eu ainda não comecei a utilizar massivamente o site da Bet nacional. Acredito que com o passar do tempo eu vou fazer algumas apostas no site da Bet nacional para entender como funciona essa dinâmica de depósito e saque. Mas o que eles prometem, a propaganda que eles fazem, é justamente baseado em cima da rapidez e da agilidade que eles têm para fazer depósitos, sempre via PIX, é o método que eles utilizam como principal aqui. Acredito até que para o mercado brasileiro o método que eles têm é só o PIX, então você consegue depositar e sacar também via PIX. Então se você ganhou uma aposta e quiser retirar o dinheiro, você, pelo mesmo PIX que você fez o depósito, você consegue fazer o saque. Algumas limitações que a Bet nacional tem. É muito importante a gente ser franco também aqui com vocês, não dizer que tudo é um mar de rosas, tá? Mas assim, a Bet nacional é um site que, por ser novo no mercado ainda e por ter uma quantidade menor de usuários, a liquidez não vai ser tão grande, tá? Isso vai ser interessante para você explorar em algumas situações aí uma odd um pouco melhor, mas se você utilizar stakes muito altas, esse site pode te limitar rapidamente. Então fique esperto em relação a isso, tá? Mescle bem as stakes que você vai utilizar para poder ter uma vida útil mais longa dentro desse site. A minha dica é que você utilize o site da Bet nacional como alternativa a algum outro grande site que você já utiliza para que você consiga trabalhar os dois sem ter limitações aqui nos seus lucros, beleza? É importante dizer também que a Bet nacional, ela conta com todas as certificações aqui de agências reguladoras que você possa imaginar para ter idoneidade também nos pagamentos. Então é um site que tecnicamente é seguro para você colocar seu dinheiro ali. Tem vários clubes no Brasil que já são patrocinados aqui pela Bet nacional, o Náutico, o Esporte Recife, o Santa Cruz, né? São equipes aí de grande porte que confiam nessa marca e essa marca também confia neles. Então é muito interessante saber que é um site preparado para o mercado brasileiro com todo o idioma em português e você não vai ter dificuldade em acessar, beleza? Se você quiser criar uma conta no site da Bet nacional, como eu falei no começo do vídeo, aqui na descrição tem um link, você pode clicar e vai direto para o site abrir sua conta e poder aproveitar todos os benefícios desse site que eu falei aqui para vocês, beleza? Se você utilizar o site Bet nacional, comenta aqui nos comentários o que você achou, quais as suas primeiras impressões a respeito dele. Maravilha! Nos vemos no próximo conteúdo, era isso. Um grande abraço, até lá! Maravilha!